Se tem algo que o paraense não resiste é ao açaí. O vinho do fruto é tradição na mesa, mas esse consumo precisa ser feito com cuidado. O risco de contrair doença de chagas existe se o produto não for higienizado corretamente. Uma preocupação que a dona Eugênia sempre tem na hora da compra. Eu só compro onde eu sei que é legal. Todo mundo fala muito das coisas e a gente precisa ter cuidado. É uma doença infecciosa que dá febre e que cronifica. Ela é causada por o tripanossoma cruzi, que é o protozoário. E esse protozoário fica no intestino do inseto vetor, ou seja, do inseto que transmite a doença, que no caso é o barbeiro. Segundo a SESM, este ano já foram notificados 126 casos suspeitos de doença de chagas em Belém. Desse total, 26 foram confirmados. A melhor forma de se prevenir é na hora da compra, que deve ser feita em locais que façam o procedimento chamado de branqueamento. Nós temos a chance de curar o paciente em torno de 50% a 80% na fase inicial, quanto mais precoce ele tomar esse medicamento. Este local tem o selo que atesta que o branqueamento do produto é feito corretamente. O primeiro passo é colocar na mesa de catação, depois vai para os tanques com água clorada. A gente põe a proporção na quantidade certa, conforme a quantidade de água. Deixa 20 minutos, vai tirar o excesso do plucurito, vai drenar aquela água. Depois de 20 minutos, tirar o excesso do plucurito, colocar uma outra água limpa, lavar de novo, para depois ir para a máquina de branqueamento, para depois sim em amolecimento. Então, é esse procedimento que a vigilância sanitária está exigindo que nós façamos, que todas façam esse procedimento. A capital paraense tem hoje 143 pontos com o selo Açaí Bom, mas só o selo não garante a qualidade do produto. O consumidor precisa ficar atento. Então, a nossa orientação é sempre que a população pergunte e denuncie para a vigilância sanitária se ele verificar ou suspeitar qualquer irregularidade nesse processamento do açaí. Que a vigilância sanitária se desloca àquele ponto para fazer uma fiscalização e verificar se está adequado ou não e fazer as orientações para aquele batedor de açaí.